Aplausos 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 ¿Te parece que sigamos Caminando por el área de la mar? ¿Te parece que sigamos Detenido en el tiempo que fue salido? É para ser que a paz não confundamos agora Jamais Quando os tempos se me encamando amor 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 Me parece que eu amara Seu culpa se me encamando igual Quando os tempos se me encamando amor Quando cor builds impossíveis Então não mais atenção Emvious de트 quando eu encamando amor Quando os tempos se me encamningen É porque a paz não encamandamos A CIDADE NO BRASIL 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 Você é a luz do seu amor Você tem o nome do seu amor Você tem o encanto e o encanto o coração Você é a luz do seu amor Você é a luz do seu amor Você tem o encanto que separa o bem do mal Mulher força, mulher linda, mulher ama Mulher linda, mulher força, mulher linda, mulher ama Mulher força, mulher linda, mulher linda, mulher ama Mulher forte Se inscreva no canal Se inscreva no canal